Olá, gente! Vamos fazer um videozinho aqui mostrando uma situação que acontece às vezes nos teclados. Eu estou aqui com o 670 da Yamaha, mas não é só com esse, acontece às vezes com outros teclados também, o SX600, enfim, em outros modelos pode acontecer isso. Digamos que você pegou um sample, você quer instalar um sample novo no teu teclado, ou o mesmo que você já tinha. Aí eu coloquei aqui o pendrive, e eu venho aqui no funções, venho para instalar, instalação, aperto o Enter, eu vou escolher o sample aqui, então o sample está aqui, e eu vou colocar em instalar. Então vem essa mensagem, a gente segue certinho conforme ele pede. Então aqui teoricamente ele estaria instalando, deixa eu focar aqui que está meio desfocado. Aí, tá? Aí ele fica instalando, né? Só que ele não preenche completamente, né? Às vezes chega aí até um certo ponto, olha aquela barrinha azul, né? Às vezes não faz nada, ele fica exatamente assim, ó. Alguns arquivos podem ser perdidos ou instalados, né? Ok, você vai botar ok, e ele vai reiniciar o teclado. Tá iniciando, normal. Ok. E quando ele inicia, você vai ver que, você vai apertar aqui, ó, o expansão, né? E não tem nada aqui dentro, não instalou exatamente nada aqui dentro. Por que que acontece isso? É porque você vem aqui no User, aperta aqui, ó, eu tenho muitos ritmos aqui dentro. Ele tá cheio, essa parte aqui. Até tem espaço pra colocar mais um, dois, se eu quiser aqui, mas tá praticamente cheio. É, nesse teclado já chega a colocar uns 70 ritmos aqui dentro, né? Mas mesmo assim, pelo fato dele ter aqui uns 50 ritmos na memória, ele ocupa mais de 70% da memória do teclado, em geral ele tá ocupando. E isso faz com que ele não deixe o sample instalar. Ele fica como se estivesse cheio e o sample não tem espaço pra instalar. Então, o que que a gente faz? A gente vem e apaga, né? Claro que se você não tiver salvo no computador, você primeiro vem e salva isso aqui, né? Num pendrive, né? Salva esses ritmos todos. E depois você apaga eles aqui. Apaga eles, só deixa sem nada. Aí você vai fazer o mesmo processo novamente. E aí vai dar certo, tá? Aí ele vai instalar. Depois que você instala o sample, aí você vem e instala os ritmos novamente. Os ritmos vão instalar normal, tá? É só o fato do sample, que quando tem muito, tá usando mais do que... Eu não sei se é 70% ou mais, né? Mas é um tanto por cento da memória, ele não instala, tá? Então, esse é o caso. Já aconteceu de instalar metade só do sample. Só uma parte do sample também já aconteceu, tá? E é por causa disso. Aí você sabe que você tem que remover os ritmos que estão aqui, que ele vai ficar vazio. E aí você instala primeiro o sample e depois os ritmos. Bota eles todos de volta que vai dar tudo certo, tá? Ó, depois que eu apaguei, tudo da memória, tá? Tá instalando normalmente, tá? Então, assim ele vai instalar. E depois é só você colocar os ritmos de volta. E está tudo 100%. O pessoal me mandou mensagem falando sobre esse assunto, que não consegui instalar. Então, eu fui verificar, né? Mas eu já sabia dessa situação, né? Então, é pra vocês saberem também. Ok, gente?